O dia em que um raio formou o nome de Jesus, um homem ficou chocado ao ver o vídeo. Um homem filmou um raio nas Filipinas que deu forma ao nome de Jesus. Ele percebeu isso quando viu o que gravou. Justine Mateo Nilo é da religião de Nueva Esija, nas Filipinas. Compartilhou sua descoberta no Facebook no dia 10 de julho. Em seu anúncio, ele escreveu Tive oportunidade de testemunhar a tempestade de ontem à noite. Primeiro vi flashes incessantes de relâmpagos. Como não choveu, tive a oportunidade de registrar a tempestade. Depois de revisar os vídeos, percebi algo e os coloquei juntos. Ele encerrou sua publicação com o verso da música Steel, interpretada pelo grupo Rio Song. Quando os oceanos subirem e o trovão rugir, pairarem com você sobre a tempestade. Pai, você é o rei acima do dilúvio. Vou ficar calmo, sabendo que você é Deus. A filmagem em que o raio formou o nome de Jesus, rapidamente atraiu a atenção do público e se tornou viral. Até o grande portal nacional publicou uma foto do Nilo, com a descrição, sem outro nome. Artigos relacionados Gazeta da Paróquia, da Paróquia de Medjugorje, datada do dia 22 de agosto de 2021. O primeiro raio formou a letra J e depois o segundo E. Poucos segundos depois disso, um relâmpago em forma de S brilhou. Segundo, seguido por um relâmpago que parecia um U. Finalmente, o último relâmpago com um estilo S, parecia ser o nome de Jesus. Embora alguns tenham comentado que não acreditam que o vídeo seja verdadeiro, é apropriado mencionar os versículos do Salmo 19, de 2 a 4 com esse vídeo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Dia a dia o céu anuncia, a mente a noite, a mente a noite, a voz a noite se rende. Não é um par de palavras, nem é fala, nem é uma voz que pode ser ouvida. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras. Não é um par de palavras, nem é um par de palavras, nem é um par de palavras. Obrigado por assistir.